Muito bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Hoje é quinta! Hoje tem lançamento de quatro aqui, hoje tem um monte de coisa boa pra você que tem do outro lado. Hoje a gente tem o nosso agora premiado, que vai dar um almoço muito especial pra você lá no Maoca Restaurante. Tem as notícias do dia, claro, porque o programa é programa de comunidade. Tem a Ronda Policial, tem notícia hoje sim e tem muito destaque pra você que tem do outro lado. São 10 horas e 54 minutos e a gente está começando mais essa edição do nosso programa da comunidade com muita alegria, com muita força de vontade. E sempre contando com a sua participação pelo 3307-3951 e 3307-3952. Fica ligado também no nosso WhatsApp 99153-7959 que a gente já está aqui esperando pela sua mensagem, pelo seu vídeo, pelo seu contato. A gente está de olho em ti aqui, viu? E claro que você também pode ficar de olho na gente e participar do nosso programa aqui, do nosso Agora. Fica... Ah, o diretor está me lembrando aqui que hoje é aniversário do paizinho da nossa querida Lili, administradora aqui da nossa TV. Um grande beijo! Toda vez é isso. Está brigando com ela? Briga com ela mesmo, porque toda vez é isso. Ela pede beijo e manda uma foto pra gente mostrar. Ah, e ela sai correndo, né? E dá rega, sai correndo, porque sabe que bom nascimento vai mostrar lá lá. Ela pegou e foi correndo. Um grande beijo pro paizinho da nossa querida Lili, que está fazendo aniversário hoje. Lili, vocês vão comemorar, vocês vão comemorar só na próxima semana. Manda bolo! Seu Venâncio, Nelson Venâncio. Eu estava aqui enrolado, tu percebeu, né, Ivan? Estava enrolado, ela já tinha me dito que o nome dele era Nelson Venâncio. Mas aí a pessoa esquece, né? Porque a pessoa tem memória. Não lembro nem o que foi que eu tomei café de manhã. Imagina a coluna lá. Seu Nelson Venâncio. Parabéns, muitas felicidades, muitas alegrias, muitos anos de vida e mande bolo pra gente, tá? Olha, gente, 33073951 e 33073952 é o nosso telefone pra contato. São os nossos telefones pra contato. Você liga, participa, manda seu recado e também acompanha o programa da comunidade. Não esquece do nosso WhatsApp. Vamos trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje. Corpo de Mulher é encontrado em Garapé, da Compensa, Zona Oeste da capital. O assassino ainda deixou um bilhete. No bilhete estava escrito, essa aqui não rouba mais. FDN. Facção criminosa que comanda aí, né, o tráfico de drogas aqui na região norte. Toda a região norte, não só aqui no Amazonas. E a gente tá trazendo pra você aí esse destaque de polícia. E a gente vai trazer também ainda mulher. Quando mulher, infelizmente, se envolve na criminalidade, a gente vê resultados como esse. Morre ou é presa? Mulher é presa com 160 quilos de drogas em casa, na zona norte da capital. 160 quilos. Dá pra acreditar nisso? Pois é, é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Criminosos assaltam loja e shopping. Mulher é baleada durante o assalto. Foi na zona leste da capital. É destaque que a gente vai trazer pra você. Mais um, dessa vez lá no São José, também na zona leste. Jovem de 21 anos é morto com 5 tiros na cabeça. Gente, 5 tiros, já certo de contas? Olha o que é uma pessoa com 21 anos morrer com 5 tiros. É uma maldade, né? A gente vê isso aí e vê mais uma vez o resultado do envolvimento da criminalidade. Vamos trazer também 9 pessoas desaparecem no Rio Amazonas depois que navio polide com balsa. Uma balsa, que você tá acompanhando a balsa aí. Essa balsa tava levando aí vários containers. E o navio é esse aqui, ó. Olha o que você tá trazendo aí, ó. Olha o que você tá vendo aí, ó. Olha a balsa. Olha a balsa. Olha o navio. O navio que é o navio cargueiro, né? Que a gente tá vendo. E a balsa acabou batendo. 9 pessoas estão desaparecidas. É destaque que a gente vai trazer, foi em Óbidos, viu? A gente vai trazer pra você ainda nessa edição do programa. Ainda no interior, últimos ajustes são realizados para a eleição suplementar do governo do Amazonas que vai acontecer também em Parintins, né? Todo o interior, todos os municípios do interior votam no próximo domingo. E a gente vai trazer pra você, o Tadeu de Souza vai trazer pra você as informações de como é que tá esses últimos preparativos, né? A conversa com os funcionários que vão trabalhar no domingo, em primeiro turno. Se houver segundo turno, no último domingo de agosto, a gente vai trazer pra você também como é que tá a preparação aqui na capital, aqui na cidade. O Bruno Fonseca vai entrar ao vivo lá do Tribunal Regional Eleitoral, trazendo as informações pra gente, falando de um aplicativo. Fiquem ligados que vai direcionar vocês que não sabem exatamente onde votam ou se teve alguma mudança no endereço eleitoral. Vai falar sobre os mesários, vai tocar em todos esses assuntos e deixar você que tem do outro lado muito bem informado também sobre como tomar essas condutas no domingo. Prestem atenção e fiquem atentos porque vai ter eleição e a gente vai trazer pra você aí as últimas informações. E hoje, hoje também tem lançamento, lançamento de quadro aqui no nosso programa. O quadro Agora Tô Chique. Olha aí! Que coisa linda, né? O Jean Carlos já tá aqui todo preparado, já tá aqui só esperando pra entrar. A gente vai lançar o quadro hoje e você que tem do outro lado já pode começar a mandar. O quadro Agora Tô Chique é aquele quadro que vai dizer pra você como se vestir melhor numa entrevista de emprego, como ir pra faculdade, como ir pra escola ali bem arrumadinha, sem pagar mais caro por isso, que é muito importante. A gente vai tentar dar aí muitas dicas pra você, o Jean Carlos vai dar muitas dicas pra você, pra você economizar e nem por isso deixar de ser chique não. E também vai ganhar prêmios. Você vai mandar seu look, já vou avisar logo agora no início do programa, você vai mandar seu look pro 99153-7959. Vai mandar seu look pro 99153-7959 e no fim aí a gente vai escolher o look mais legal e vai ganhar uma super produção da Ian Confecções. Fica ligado, fala nisso do vestidinho hoje aí, a Ian Confecções, que eu tava acompanhando a programação do SBT já viu que a gente entrou aí falando do vestido aí e o Jean vai me dar uma nota hoje, viu? O Jean vai me dar uma nota sem bolo, sem nada, ele vai ter que me dar uma nota. Eu espero que você já desse, porque então eu vou ficar muito chateada, viu Jean? Vou logo avisando, você que tá acompanhando o programa da comunidade, essas e outras notícias, você acompanha agora no nosso programa que já começou. A gente vai pro intervalo, volta já já.